Algum sinal dela? Você sabe, Michelle, o nome da menina que morreu? Nanda. Fernanda é o nome dela. A Michelle acha que o assassino é a loira do banheiro. Ela se matou. E até hoje ela continua por aí. Vagando pelos banheiros de todas as escolas. Toda de branco. Assombrando as meninas. E seduzindo os garotos. Vocês ouviram isso? O quê? Vocês não podem ficar por aí andando sozinhos. Sem um homem. Sabe o que ia ser bom? A gente no culto hoje. Lembro o que a pastora disse. Sangue é vida. Como é que ela é? Cabelo escuro. Olhos negros. 1,60m. Aproximadamente 15 anos. Eu acho que tem alguém muito perturbado estudando com a gente. Sabe o que o Pedro me disse? Hum. Que eu pareço com uma das garotas. Que garota? Uma das mortas. Fri, 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 Fri Amém.